Bom pessoal, se liga só, dia 1º de junho o Atlético retoma aí a sua caminhada na Série A do Campeonato Brasileiro. Próximo adversário é esse aqui, o Vitória da Bahia. Vitória que está enfrentando uma fase tremenda, dois meses sem vencer já. Eu acho isso um fator muito importante para o Atlético. Outra coisa que eu acho que pode levar em consideração aí, para a galera que curte essas informações, é que o Vitória não vence o Atlético lá no Barradão desde 2015, tá? Quando os dois clubes estavam na Série B em 2015, então, o Vitória venceu o Atlético no Barradão depois disso, nunca mais, nove anos aí de tabu, né? Então o Vitória vai tentar quebrar o tabu, o Atlético tenta manter o tabu. Eu não sei se vocês lembram, ano passado o Atlético jogou lá contra o Vitória na Série B e venceu. Kelvin fez um golaço no final, então é isso. Essa partida, galera, é muito importante. O Vitória é um concorrente direto do Atlético ali na briga para o não rebaixamento, né? Para não cair. Ambos os times têm um ponto na tabela. Então eu acho muito, muito importante vencer esse jogo, porque em caso de Vitória, o time que ganhar empurra o outro time lá para baixo e ele já dá uma subida. Então eu acho muito importante para o Atlético vencer. É uma partida difícil, sim, porém não é impossível, tá? O Vitória acabou de trocar de treinador, sai Léo Condé, entra Thiago Carpini. O Atlético segue com o Jair Ventura, então creio eu que o Jair esteja à frente um pouco por conta de já conhecer o grupo, já trabalhar há um bom tempo. Enfim, palpite, eu acho que o Atlético ganha de 2x1 lá no Barradão. E você, torcedor atleticano ligado aqui nas redes sociais do Dragão Goiano, quem vence essa partida?